Neste dia em que celebramos o amor incondicional dos avós e dos avôs que sempre ensinam lições tão valiosas, vamos conhecer a história de dona Nair Miolaro, que é um sucesso nas redes sociais. O perfil bem-humorado desta vovó já conquistou mais de 11 milhões de seguidores. Vamos assistir juntas a entrevista que Camila Galetti fez com essa divertida influencer. Eu estou chegando na casa de uma das vovós mais famosas do Brasil. Gente, ela é fenômeno da internet. São mais de 12 milhões de seguidores, barranetinhos, 119 milhões de curtidas. Ou seja, a vovó Nair é puro sucesso, alegria, inspiração e com certeza é a matéria mais fofa que você verá hoje. Vou lá conversar com ela. Incrível o sucesso, o carisma que a senhora tem na internet. Em vez de você ficar pensando nele. Não fala que eu choro. Você chora, pode chorar. A senhora pode fazer o que quiser aqui nessa matéria. A senhora tem ideia do quão bem a senhora faz para as pessoas que te assistem na internet? Olha, não é só na internet quando eles estão juntos com as crianças pequenas. Não tem idade. Não tem idade. Eles me abraçam, eles me beijam, eles choram. É a coisa mais rica do mundo. Ai, que delícia. Porque isso o mundo inteiro está precisando. É verdade. Na verdade foi assim, nada planejado. Era a pandemia. O meu avô estava fazendo 90 anos o aniversário dele. A gente fez um almoço, assim, só para nós aqui em casa. E aí na época eu tinha baixado o aplicativo do TikTok e tinha uma dancinha, né, famosa e tudo mais. E aí eu falei assim, ai, vamos dançar. E filmei ele, meu avô, dançando. Tentamos para almoçar, de repente o celular começou a chegar a notificação. Um milhão e meio de visualizações. Nossa, meu Deus. Aí eu fiquei bastante alegre, muito alegre. É? É porque a gente, eu estava acostumada a assistir, mas quando vem da gente, supera muito. Eu fiquei pensando até que estava quebrado, que ela falou que eu acho que estava quebrado. Mas daí a pouco, zzzz. As notificações. Falei, Deus, está me levando. Deu erro aqui, deu problema. E a senhora gosta de gravar os vídeos? Adoro. É. Eu peço todo dia para fazer. Se eu estou saindo para qualquer lugar, sempre tem um que grita, que chora, que fala. E isso daí, para mim, não sei como é que eu vou falar para você. É a alegria que me dá. Você só olha nos meus olhos, você já sabe. Já sabe. E não precisa falar nada. Mas eu penso que acredito. Eu tenho falta. Eu tenho habilitar. A senhora participa das ideias também? Eu participo. Às vezes, eu falo, vamos fazer assim. Porque eles estão planejando um pouco das coisas que vai fazer. Aí você dá um pitaco. Aí ele fala, sim, acho que também fica bom. Aí os pais. Eu fico contente. Estou sem cueca. Amanhã eu compro uma para você. O amor, eu quero amá-la. Amá-la está em cima do guarda-roupa. Amor, você não entendeu. Eu vou amarte. Vá amarte. Vá a Júpiter. Mas me deixe dormir, vá. Eu peço todo dia para Deus para me dar força. E bastante gente que precisa disso. Que é a maior alegria que eu estou fazendo. Eu já era fã. Agora, então, sou a neta. O que eu posso falar? Estou, assim, grata demais por estar aqui e levar essa alegria também para vocês num dia tão especial como hoje. Olha, aqui vai um beijo, então, para todos que estão assistindo. Ai, que delícia. Felicidades. Do jeito que a gente gosta, extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço. Mais um pedaço. Mais que fofura. Esse final foi surpresa. Fique até olhando assim. Que fofura. Muito obrigada, equipe. Muito obrigada para todo mundo que participou. E eu vou dar as redes sociais. Vovós Tik Tokers. É assim que você encontra o conteúdo, todo esse conteúdo produzido que a Camilinha mostrou para a gente. Vovós Tik Tokers. Legenda Adriana Zanotto